Aprendeu a emoção. Agora vamos lá, vou espirar o farol fechar. Será que a Kaysara versus a sua preta aí ganha? Não tem não, hein? A Kaysarinha aqui eu não duvido, hein? Talvez eu acho que ela ganhou, tem vídeo aí. Ah, meu pai também, no toque, né? Meu vídeo aí é a Kaysara. Alguém foi louco, pivete. Vem, vem mesmo. Abriu do outro lado. Fica suave, fica suave, vai. Eu quero o palho. Eu quero o palho. Vai, 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 vai. Ah, pedalando não vale, safado. Vem, eu to pedalando tudo, mano. Não vai. Eita... Acabou a marcha. Acabou a marcha, velho. Nossa. Acabou a marcha. Nossa, que 21 bom raio. O cara é muito apelão, velho. Acabou a marcha. Acabou a marcha ali, ó. Você é safado, viu? Você vai pedalando tudo, seu viado. Você é safado. Por aqui, né? Nossa, onde é que ele foi? Perdi tudo em bala. Perdi tudo em bala. E ainda fica mandando eu ir. Ah, se lascar, rapaz. Você é louco. Eu limitei a marcha ali, mano. Tentar pra dançar ele. Não consegui. Cara, que saudade que eu tava de vir aqui, mano. Faz tempo. E bora. E bora. Como assim? O meu foi terito. Trinta e seis? Tchu. Trinta e dois. Ah, tá. Pedalando de bike com o vento gelado. Bora pedalar que nós pega o farol abrindo. Ô, pra faixa da esquerda. Saudade que eu tava vendo isso, mano. Os barzinhos lotados. Tamo voltando a ser o que era antes. E aí. Bora o teu furado dessa ciclofaixa? Ah, tava lá no PJ, cara. Não, é. Mais ainda. Não é? Eu acho. Ela termina lá no furado do PJ, lembra? Que nós pegamos os caras. Ah, é mesmo. Ai, bonzão. Boa. Ah, comecei a passar mal, pra quê? Tava tão bem, normalzinho Passar mal agora Pô, tem essas bikes de três aí pra alugar Tem pra alugar, será? Tem Vamos dar um grauzão nela Bora, filho Só que o Vitor tem que estar lá atrás, pai Não, né, faz o seguinte Vamos lá, um dos dois É, tem que ser um dele Pra dar um impulso Ou senão, só bota o burilo mesmo atrás Só pra dar um peso extra Não, o burilo tá certo, pai Tem que botar o burilo atrás pra dar um peso extra Olha lá, continua pra lá E aí? Vamos lá no parque da juventude Lá e depois nós vai Vamos arrancar Bom, bom Bom, 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 bom Aí, Bras Aí, Bras Vai, o verde tá pra nós Toma Frê, 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 frê Ó, abri o cara aí Pra trás, né Ah, vai demorar pra fechar agora Mas é isso Rolêzinho hoje Parque da juventude Depois de um ano Vamos picar a mula, filho Segunda Vou jogar na última Ó Tá com um joguinho pra esquerda Ou é o vento? Acho que é o vento Foi jogando pra lá também Ó, tá com o maior jogo pra esquerda Vou deixar virado pra direito Vou só Pro lado direito Calma aí A gente para aqui A gente olha Vou parar aqui Já volto aí com vocês Acho que eu vou entrar pra lá O dia tá lindo Sol ensourarado Vambora Você é louco Vamos aí, vamos aí Vai, sobe, sobe Cabe sim Nossa, não passa Não, pode, pode O pior que passa, hein Eita, pega Nossa, não passa Passou dez pessoas Passou três Imagina passando A rua do meio inteiro Nossa Passou Fez barulho demais Aí Passou 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 Passou